4 dos mais conhecidos e reverenciados astros da música popular brasileira Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia tinham carreiras sólidas e percorriam caminhos distintos, umas similares quando em 1976 Bethânia sugeriu aos amigos que montassem um grupo musical para excursionar pelo país, cantando juntos e celebrar os 10 anos de suas trajetórias Nascia assim os Doces Bárbaros Vestidos com roupas exóticas, ainda com uma certa pegada hippie, cantando grandes sucessos e muitas novidades os quatro baianos invadiram as cidades, revivendo o início de suas carreiras quando em 1964 fizeram o show Nós, Por Exemplo, ainda em Salvador, quando eram desconhecidos do público A excursão pelo Brasil foi um sucesso com direito à polêmica prisão de Gil em Florianópolis por portes de drogas e a filmagem de um documentário sobre o projeto Doces Bárbaros A vitalidade do grupo surpreendeu também pela ousadia do espetáculo que os trazia de volta às suas origens, cantando a brasilidade e o regionalismo acrescido do carisma dos integrantes Os quatro eram ídolos populares Caetano Gil havia retornado a pouco do exílio Gal e Bethânia faziam sucesso em discos e shows de teatro e mantinham fãs Brasil afora Não tinha como dar errado e não deu O resultado foi um disco duplo lançado após a turnê que hoje é considerado cult entre os experts de música e certamente serviu para solidificar e alavancar ainda mais a carreira solo de cada um deles Caetano se tornou um intérprete e compositor de sucesso com carreira internacional Gil igualmente lançou discos e shows memoráveis Gal Costa se tornou uma das maiores cantoras do país e Bethânia a intérprete visceral da música popular O quarteto voltou 25 anos depois reeditando o encontro em 2001 para espetáculos em teatro e no Réveillon na praia de Copacabana Os novos velhos baianos estavam de volta mais bárbaros do que nunca Legenda por Sônia Ruberti